Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Clinicando E hoje a gente vai continuar com a série Manobras de Semiotécnica Com o tema Ordenha Uma produção Imagos Film Production Canal Clinicando Apresentação Caetano Baptista Neto Tema de hoje Ordenha Pois é pessoal, quando é que a gente Usa essa manobra de semiotécnica Ordenha E é isso mesmo que você está imaginando Vem de ordenhar O que é ordenhar? Fazer aquele estímulo No caso das mulheres Da mama, da glândula Mamária, no intuito de estimular a sua Produção, que é o caso o leite Só que nós não vamos fazer Para o leite, nem para a mama A gente na região de cabeça e pescoço A gente usa a ordenha Para estimular a glândula Em geral, a salivar Que é a parótida E também a glândula submandibular E até mesmo a sublingual Como é que a gente faz essa ordenha? Nós temos aqui hoje No nosso estúdio Para contribuir com isso O modelo Roger Tudo bem, Roger? Ele vai mostrar para a gente Aliás, nós vamos mostrar para vocês Através do Roger Como é que se faz a ordenha da parótida Ok? Roger, pode vir aqui, por favor Seja bem-vindo Muito obrigado Oi pessoal, tudo bem? Como é que vai? Legal, vai com vocês? Então, esse é o Roger Ele é um modelo Que colabora com tudo Ele participa de tudo Aqui que a gente precisar Como ele se predispôs a fazer isso A gente vai utilizá-lo Para mostrar O Roger Ele veio aqui E nós vamos ter que primeiro Localizar a parótida do Roger A parótida fica nessa região aqui Pré-auricular Na região desigomático Até a borda inferior da mandíbula Lembrando que parótida nós temos os pares Lado direito e lado esquerdo Ok? Então, só vamos representar aqui De uma forma esquemática Onde fica a parótida Tá enxergando aí? Dá pra enxergar? É assim, ó Ela vem daqui Chegando até aqui embaixo Mais ou menos isso Que eu estou pintando aqui, ó Não sei se deu pra você observar aqui, ó Olha só É nessa região que fica a parótida Tá ok? E aí, como é que nós vamos ordenhar isso? Como é que nós vamos estimular a parótida a produzir saliva? A gente vai ficar de frente para o paciente De frente E aí nós vamos pedir Licença, né? E vamos fazer uma palpação Utilizando três dedos Na região pré-auricular E nós vamos fazer força para a região anterior Nesse sentido, ó E nós vamos fazer uma certa força Tá? Nós estamos borrando o rosto de Roger Fazendo isso, ó Mas é a ideia, ó Você coloca na região Antes do tragos, né? Aqui E vai fazendo força para De póstero para anterior Póstero anterior E vai fazendo essa manobra aqui, ó Com isso, a gente está estimulando a glândula E sujando Roger, né? E quando estimula, a gente tem que olhar Intrabucal Para ver como é que está Se a glândula está secretando Então quando a gente faz isso O paciente está de boca aberta A gente olha na mucosa jugal dele Na região de altura de molares Para você observar À medida que você vai fazendo Essa manobra de ordenha Você observa que vai gotejando A saliva intrabucal Nós temos até um vídeo aí Que nós fizemos essa ordenha Numa paciente E na ordenha Ela jorrou Fez um jato Né? Tamanha e o estímulo Que dá até para ver a saliva Saindo da papila parotídia Que está ali na região dos molares Dá uma conferida Primeiro a gente seca com a gase E depois na ordenha A gente observa o jato Saindo da papila parotídia Obrigado Roger pela participação Não tem nada não Legal Roger você é uma pessoa muito simpática Você está sempre aqui com a gente Obrigado aí gente E podemos contar com você Nas outras vezes, né? Com certeza Muito bem Obrigado Senta lá, senta lá Bom Ordenha é isso É você estimular uma glândula Pode ser até lacrimal De repente o oftalmologista Usa isso no regional dele Quando ele fizer a manobra de semelotécnica Ele pode estimular a sua glândula lacrimal Se o ducto está entupido Então para que a gente usa? Quais são as indicações da ordenha? Primeiro Verificar se a glândula está funcionando E está secretando o seu produto Que é a saliva No caso nosso Observar a secreção A nossa saliva Ela tem uma coloração translúcida Você não tem Ela é Ela é que nem como se fosse água Translúcida Agora se a secreção Tiver com uma cor amarelada Já sugere uma infecção bacteriana E isso acontece na parótida? Opa! Existe a parotidite bacteriana Que é uma doença bacteriana Que afeta a parótida Deixando a região dolorida Aumentada com edema E secreta a pus Então a ideia de fazer uma ordenha É essa Você verificar o seu produto Se ele está em uma qualidade legal E em uma quantidade adequada Tem gente que você faz a ordenha E você não vê nem gotejar É o caso de uma xerostomia Por exemplo Xerostomia boca seca E outro motivo É você também fazer a ordenha E verificar Se sai saliva Se sai pus Que sugere infecção bacteriana Se sai uma secreção avermelhada Que pode sugerir sangue Que pode estar ocorrendo Desde o ducto Para a papila parotidia Ou dentro da glândula Até mesmo Então é importante Que se faça a ordenha Para ver o funcionamento A fisiologia da glândula E se tem uma secreção adequada Tanto na quantidade Quanto na qualidade Então moral da história A ordenha Quando você estiver examinando Glândula salivar Que é no nosso caso aqui De cabeça e pescoço Ok Podemos fazer essa manobra Se for glândula submandibular Por favor Roger de novo Obrigado Com licença Não tem problema O Roger E vai Vou fazer o que nele agora Submandibularmente aqui Você pode palpar E apertar E jogar para a região anterior Você vai fazer nesse sentido Palpou a região submandibular Pressiona e joga para frente Pressiona e joga para frente Paciente aberto Com a língua levantada Você observa Às vezes forma um jato Que joga De saliva Às vezes goteja também Então é sempre bom Você secar com uma gás E observar a região Tá E a sublingual Você vai para a região Mais submandibular Fazendo isso É que na sublingual A gente não faz tanto Porque como a sublingual Ela tem vários ductos Então você não tem Observação de um ou outro Jorrando com mais intensidade Então é quase Não dá para perceber muito Essa eliminação da saliva Então a gente usa mais para parótida E submandibular Ok É só lembrar desse esqueminha anatômico Aí Né Então como vocês viram Submandibular Tem aquele ducto Que ele sobe Contra a gravidade E vai ali Desvagoar Bem embaixo da língua Através da carúncula Sublingual Então lembrando que Papila sublingual Ela pertence À glândula submandibular Tá ok E a sublingual mesmo Tem vários ductos Então a gente não tem Essa evidência Do fluxo salivar Então a gente usa mais para parótida E submandibular A ordenha Contra indicações Dessa manobra Eu poderia falar Que quando o paciente Está com muita dor Né Você vai palpar Ele já nem consegue Você não consegue nem Chegar perto Que ele vai reclamar de dor A gente evita fazer Esse tipo de manobra Mas A gente até tenta fazer Porque é importante saber Se aquela infecção é viral Bacteriana Para até saber Qual medicamento Você deve utilizar Né Então assim Formalmente Não há uma contraindicação Veemente Mas em casos muito Né Doloridos Você evita fazer Esse tipo de manobra Né Mas a gente tenta Digamos assim Em relação à ordenha É isso que a gente tinha Para comentar hoje É uma manobra Que a gente até usa Com frequência Mesmo que o paciente Não refira a dor Não refira a doença Nas parótidas Ou nas glândulas salivares A gente faz Para ver a fisiologia dela Se está adequada Se está funcionando bem Né Então em relação Em relação a essa manobra Esse vídeo acaba aqui Para não ficar extenso E continue acompanhando Os outros da série Manobras de semiotécnica Quero agradecer Sua presença aqui no canal Por favor Nos ajude A continuar produzindo conteúdo De que forma Você pode ajudar Se inscrevendo no canal E divulgando esse canal É a única coisa Que a gente pede Então agradeço mais uma vez Continue seus estudos E até a próxima E até a próxima